Hoje você vai aprender uma técnica bem diferente para conseguir um resultado incrível com CSS Grid. Fala moçada, aqui é o Tárcio e se você é novo no canal e gosta de macetes para conseguir layouts incríveis com CSS Grid, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E se você gosta de CSS e sempre aprimorar os seus conhecimentos com as folhas de estilo, considere olhar o link aqui embaixo do vídeo e você vai poder cadastrar o seu e-mail para receber uma novidade incrível logo em breve. E hoje vamos fazer Max Width sem a propriedade Max Width. É possível? É possível. Com o CSS Grid eu vou te mostrar uma técnica que além de você conseguir uma restrição de largura, ela vai trazer outros benefícios que você nem imaginava para o seu layout. Então vamos lá? Quando você precisa de um layout centralizado, se a tecnologia usada é CSS Grid, o que eu recomendo fortemente, o código pode ser parecido com esse que vamos fazer. Vamos colocar uma section aqui com conteúdo fictício qualquer só para ilustrar. Aqui no body vamos colocar a display grid. Nossa Grid Template Columns vai ser um repeat com três vezes um FR, ou seja, três colunas. E a nossa largura máxima, a Max Width 1000 pixels. Para ficar centralizado, margin zero alto. Vamos colocar a definição da grid no body para o tutorial, mas claro, você pode colocar no elemento que quiser e até fazer vários sub layouts. O valor de 1000 pixels de largura máxima foi para facilitar aqui o tutorial. O próprio uso da unidade pixel também. Evidentemente, coloque o valor que for necessário para codar o layout que você precisa fazer. O número de colunas da grid também foi somente para ilustrar. Coloque 8, 12, enfim, o que for melhor para o layout que você está fazendo. Aqui na section, vamos colocar uma corzinha de background para ficar mais evidente e posicionar aí dentro da nossa grid, com Grid Column ocupando todo o espaço, começando em 1, terminando em menos 1. Como é possível ver, deu certinho. Agora temos um conteúdo centralizado. Quando envio ports menores de sua largura, ele ocupa todo o espaço. Ah, uma dica extra. Se o layout não precisar ser centralizado, basta retirar o margin zero alto. Então, essa é a maneira como todo mundo faz. Agora, vamos à maneira que quase ninguém conhece, que dá para chegar ao mesmíssimo resultado, mas sem usar max width, o que, como será visto, traz benefícios adicionais. Vamos começar trocando o valor de grid template columns. Com essa técnica, as colunas da grid sempre recebem mais duas colunas adicionais, uma à esquerda e uma à direita. Então, fique consciente que se você usar uma grid de 8 colunas, o total será 10. Se sua grid for 12, será 14 e assim por diante. O tamanho dessas colunas é dado pelo seguinte cálculo. A metade do tamanho total da viewport, 50VW, menos a metade da largura máxima que o conteúdo principal deve ter. Por isso, foi colocado 1000 pixels, para facilitar essa demonstração. E aí, é só colocar a metade de 1000, que é 500. Como agora a grid tem essas duas colunas adicionais, é preciso atualizar o valor da propriedade grid column para corresponder à centralização desejada. Então, aqui, 2 e menos 2. Como você pode ver, a aparência e comportamento responsivo continuam os mesmos. Mas agora o layout tem essa vantagem, essas duas colunas extras, à esquerda e à direita. Mas por que isso é considerado uma vantagem em relação ao uso de margens? Simplesmente porque abre espaço para mais opções de layout, dando a oportunidade de uso de mais duas colunas na grid. Por exemplo, para fazer um hero que ocupe toda a extensão da viewport, ao invés de ter que fazer outro bloco com outra definição de grid, basta usar os valores corretos para a grid column e tudo fica resolvido. Vamos colocar então um elemento qualquer para ilustrar um hero, um conteúdo fictício aqui também, e aí é só estilizar. Para mostrar a diferença, vamos colocar uma corzinha de fundo diferente e, claro, a definição de ocupação de colunas, que vai da primeira à última. Aí, nesse hero, pode vir uma imagem chamativa, um slider, né, que o pessoal gosta tanto aí. Enfim, o que estiver definido nos requisitos do projeto. E aí você também poderia colocar outros elementos no próprio conteúdo que fazem uma sangria visual e assim por diante. O uso dessa técnica abre um leque de novas possibilidades para o layout. Só colocando uma cerejinha aqui no bolo, para projetos do mundo real você pode simplificar a manutenção disso com variáveis CSS. Então seria possível estabelecer uma variável com o valor total de largura e fazer um alinhamento de calc para usar a metade da largura especificada. Aí fica bem mais simples de alterar a largura total desejada, com os cálculos sendo todos feitos automaticamente. Por exemplo, se for preciso uma largura de 780 pixels, tudo fica certinho dentro da técnica que acabamos de mostrar. E aí, gostou da técnica? Dessa maneira você consegue uma restrição de largura sem ter que usar a propriedade Max Width. Com CSS Grid você consegue fazer isso e ainda tem benefícios adicionais, ganhando mais slots para posicionar seus layouts a partir de agora. E lembre-se, dá uma olhadinha no link aqui embaixo para você cadastrar o seu e-mail e receber uma novidade incrível sobre CSS daqui a pouquinho. Então muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!